Fala aí pessoal, essa musiquinha emocionante é sinônimo de Age of Empires. E vamos jogar aqui as campanhas do Age of Kings que eu estou jogando. Estamos na Joana Dark, eu terminei a fase 2 e agora vamos para a 3. Aqui é a desculpação dos advogados. Nosso rescate de Orléans e sentem-se para todas as minhas mãos. Ainda possamos parte da França. Tragicamente, nós temos Kool-Aid. Kool-Aid é legal, né? Kool-Aid é legal. O legal-jado, com o delay, reassemblou sua arma. Ela não se enfuma, mas morreu para o fim. A fonte, ela está sentada com as pernas abertas. Ela se juntou com a bama, sem só puxando os cavalos e heróis. A fonte, ela está sendo estrelado. Lá é uma velha. Vamos lá. Chega de prosa. Já basta. Nessa fase que eu não tenho ideia de nada, tem que vir nessa bandeira aqui. Não tenho ideia de nada, tipo, olha aqui eu tenho um construtorzinho aqui. Opa, tem warships aqui. Chips é salgadinha, né? Isso. Hummm... Ô, louco! Ah! Nossa, calma, velho. Não sei se eu sou tão agressivo, né? Ih... Deixa eu ver... Vamos explorar um pouco desse território aqui pra ver o que que tá acontecendo, né? Eu não lembro dessa fase direito. Deixa eu ver o que tem aqui... Então tá, eu tenho essa pequena ilhota aqui, hein? Eu podia atacar esse cara aqui. O cavalo. Então tá, nesse pedaço aqui dá pra fazer bastante coisa. Hummm... Eu posso teoricamente... O sangue na espada do Lerun está seco. Hummm... Tá bom, sanguinário. Ai, ele é muito mal. A mãe dele não ensinou-lhe as boas maneiras. O cara pega sangue no açougue e passa na espada só pra dizer que é sanguinário. Na verdade é um... Mané. Isso! É, meus camaradas, eu acho que... Quais são os objetivos mesmo? Vamos destruir os últimos três castelos britânicos. Opa, essa aqui vai ser forte. Se a missão passada foi forte, imagine essa aqui. É, eu vou fazer o seguinte. Esse trabalhador que eu tenho aqui, que eu vou pôr pra pegar lenha e vamos explorar esse território aqui, por enquanto. Isso! Mas é burro, né? Vamos ver se eu posso fazer um bagulho desse aqui. Vamos fazer... Não, vamos fazer um lugar que dê pra fazer horta. Ah, tá bom. Acuí, muito bem. Vocês vão pegar lenha. Não sei como é que os caras selecionam todos. Perfeito! 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 Eu quero ver se você tem uma coisa que é matar. Isso é algo! Vamos lá para cima agora... Vamos ver se a turma aqui... Oh... Mas demora para construir esse bagulho, hein! Ah, tem que terminar! Isso! Ah, vamos ver! Eu tenho 500 de comida! Vamos mandar esse maneirinho fazer isso aqui... Vamos fazer... Ah, tem que fazer tudo! Casa, né? Se esqueci das casas. Onde que eu vou por casa nessa iota? Muito bem. Vem aqui, meu camarada. Suba nesse barco aqui. E vamos explorar essa ilha aqui do lado. Você e o cavaleiro, maluco. Vem aqui. Passar pro outro lado ali é pedir pros caras ficarem atormentando, né? As fases que são em ilha, na verdade, são bem mais fáceis, porque a gente não precisa tá se batendo. Sai daí, meu. Já mandei isso vim pra casa, tá? Ah, ele é uma animalha mesmo. Não é pra pegar peixe. O que tem aqui? Vamos explorar essa parada. Não, tem umas pedras ali. Olha, o navio passa por cima das pedras. Aí, se o Titanic fosse assim, não tinha que afundar. Opa, tem bastante madeira. O que se eu conseguir chegar ali? Olha só. Quanta lenha. Olha, essas ilhas aqui estão tudo desabitadas. Eu posso explorar lá. E vou explorar os outros pedaços aqui. Vem aqui, cara. Por favor. Por favor, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tem certeza que isso aqui não tem conexão nenhuma pro outro lado. Beleza. Beleza. É bem isso que eu queria. Eu vou captar mais madeira nos pedaços aqui. Vamos abrir espaço. Abrir espaço aqui. Isso, vocês vão correr atrás de barco. Olha só. Perfeito. Perfeito. Os caras com cavalo e flecha vão afundar o barco. Perfeito. Vocês fiquem bem quietos. Vocês ganham mais. Eu quero ver que eu vou fazer casa. Aí, tio. Faz o seguinte pra nós. Nesse lugar que só tem madeira, então vamos construir umas casas aqui. Encontrou uma, duas, três, opa, cabe quatro aqui. Muito bem. E daí nós vamos que vamos fazer dez caboclo desse. Tem ninguém descansando, obviamente. E vamos dando uma olhada aqui pra ver o que tem mais essas piras aqui. Então tá aqui do outro lado já tem... Vamos tentar rebafto. Vamos... RRRising... Então tá aqui do outro lado... Vamos explorar o território, ó... Peixe tem bastante, provavelmente se eu fizer um bagulho de coisa... Bem louco, para passar do outro lado não consegue. Vamos ver quantos poros... Provavelmente se eu fizer... Deixa ver se tem um porro... Eu tenho que destruir os três. Uma vez passada eu queria destruir os outros castelos e não deixaram. Dessa vez eu tenho que destruir os três. Então tá, né? Isso, agora vem pegar a linha. Vocês que vão nascer... Nossa, ainda tem que fazer mais casa. Ah, não. Vai pegar a linha que eu vou mandar esses caras conspicados em outro lugar. Vamos fazer casa aqui. Eu tenho vinte e nove pessoas, eu tenho vinte e cinco. Lugar para vinte e cinco só. Tudo por causa desse soldado chato também. Nem vou usar por enquanto. O jogo já deu a dica. Não vá se meter e atacar os castelos sem ter bastante soldado. Não vá se meter e atacar os castelos sem ter bastante soldado. E aí... Ok. Isso aí moça. Vamos fazer uma horta aqui. Vou mandar a gente pra pegar madeira nessa ilhota aqui também, então. Vou mandar o barco vir pra cá. O professor vai fazer mais comida, claro. Eu não tenho nenhum recurso de minérios, aqui eu vou ter que mandar um pequeno grupo. O senhor, por favor, suba no barco, eu agradeço, por gentileza. Vamos ver o que tem aqui pra dentro, se não me engano isso aqui é um pequeno rio que corta essas planícies. Muito obrigado, agora venha pra cá, por favor desembarcar aqui nessa pequena ilhota, não sei se é uma ilha na verdade, porque não aparece mais. O senhor, por favor, produza-nos um pouco mais de alimento. Muito obrigado. O senhor também. Beleza. Tranquilo. Muito bem, o senhor vai coletar madeira. Eu já envio-lhe companhia. O navio, por favor, vem aqui, espere. E agora tá na hora de... Fazer mais um de comida. E agora vamos pegar madeira. Vamos livrar espaço. Madeira, madeira. Fazer mais gente. Eu tenho que fazer mais casa já também. O senhor poderia fazer uma casa pra mim aqui. Quando tem madeira, né? Eu entendo. Eu entendo você. Vamos ver o que tem pra cá. Opa, tem um descansando ali. Dois, na verdade. Vamos pegar madeira, Tigrado. Vamos limpar essa parada aqui. Você vai pegar essa daqui. Dona moça, você pega essa daqui. Preciso livrar espaço nesse lugar. Vamos ver quem tá descansando. Não tem mais ninguém. Vamos voltar pro barco aqui. Explorar esse pedaço. Vamos ver o que tem aqui. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Opa, nasceu mais um. Pega essa linha aqui pra nós. Fazer um depósito de lenha aqui. Ah, não, 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 dá. Agora dá. Vou fazer perto dessas árvores aqui. Vamos pegar lenha, turma. Pegar lenha, porque o negócio é louco. Coçou o olho, espera um pouquinho. Tô coçando. Tô coçando. Beleza. 55. Não, vou fazer mais um. Beleza. Não, termina aqui primeiro. Passou um barco muito louco ali. Vamos fazer mais trabalhador, porque tem que ferver de gente esse negócio. Acabou a comida, então. Isso. Ah, que desgraçado. Atacando o cavaleiro, porque devem não ter nada a ver com nada. Beleza, né? No começo os caras são machos. No começo todo mundo é macho. Por que eu ataco? Por que isso? Por que eu sou o dominador? Depois estão tudo chorando lá. Depois estão que é só choro. Só falta mais duas casas, né? Então eu vou fazer mais uma aqui. Outro aqui, Outro aqui. Cara, que se você é burro. Você realmente não consegue chegar lá. Meu deus, não consegue passar aqui. Vamos fazer uma horta. Tem os caras ali. O que? Olá, matou todo mundo. Beleza, hein? Um barco. É um barco. Ah, mas ele está quase morto. Não tem problema, meu amigo. Não tem problema. O tempo passa para todos. Não tem problema. A casa está pegando fogo. Fazer mais um bagulho desse. Ok. Mais uma hortinha aqui. Encher de hortinha. Você também vai fazer hortinha. Aqui vamos juntar dinheiro. Isso. Muito bem. Não tem problema. janela nos comédicos. Não tem problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Sim. Não fazer gente. Não fazer gente. Olha, só tem um pequeno. Nossa, ele tá parado, hein? Venha pra cá, ele vai ser realocado. Tudo bem, mais um terminou aqui. Você vai fazer mais hordinha. Você vai ser realocado pra cá. Parabéns, você foi promovido. E você vai fazer mais hordinha também. Muito bem, muito bem. Você também vai fazer hordinha. Ok, muito bem. Ajuda essa moça aqui. Não, não. O que é isso? Nintendo Wii. Não, é PC mesmo. Se eu for mais pra cá. Eu vou pegar essa arbre aqui, ela tá misturando. Ok? Seis dois. Vamos trabalhar nessa árvore também. Vou pegar essa daqui. Vou dar um upgrade aqui. Um upgrade. Horta e mais Horta. Horta e madeira. Vamos devastar essa ilha aqui. O progresso exige isso, né? Vamos fazer o quê? Isso, Barco. Só pra gente humilhar eu vou mandar o cara consertar essa casa. Não sei se vai dar tempo. Trinta. Isso, olha lá. Isso. Destrua agora. Olha lá, Ju, como é que faz? O barco jogando flecha na casa e o cara consertando a casa. E o legal é que o cara conserta mais rápido que o barco consegue destruir. Certo, deveras um tanto quanto humilhante, né, pro nosso amigo do barco. O barco é o debatório, né, vamo lá. Ora, veja, vamo lá. Vamo lá, tu vai vamo lá. O barco é o barco é o barco. O barco é o barco. Eu vou voltar a trabalhar. Muito obrigado. Ui. Isso. Vou pegar a madeira aqui. Não, você pode vir pra cá. Também pode vir pra cá. Depois eu mando um grupo grande pro outro lado da ilha. Da ilha não, né? Fui. Essa fase tá prometendo. Opa! E já fechamos. 25 minutos de gameplay. Eu vou parar aqui porque senão o vídeo fica muito grande. Não deixe de se inscrever no canal pra não perder essa série. E... Muito obrigado. Um abraço. E eu fui!